Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Se inscreva no canal. Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Hoje aqui recebendo duas grandes figuras do nosso município, Nelson, Fioreza e Giovanni. Lembrando também que o nosso programa está sendo patrocinado por RecPay Golden Lagueto Multipropriedades. E também numa semana que estamos aí já aos poucos nos recuperando dos grandes problemas que Gramado enfrentou em relação aos eventos climáticos. Obviamente ficou mais pontual em algumas localidades, como o caso do Barco Três Pinheiros, Piratini, no entorno do Alphaville e no loteamento Orlândia, mas também o nosso interior. Mas graças a Deus aí é um trabalho muito grande, toda a administração, mais brigada, bombeiros, defesa civil. Já aos poucos o pessoal já está retornando ali para o Barco Três Pinheiros. E também as outras localidades, os laudos técnicos de geólogos e profissionais contratados já estão chegando. E se Deus quiser, aos poucos nós vamos começar a diminuir ainda mais os problemas. E se Deus quiser, todas as famílias vão retornar em breve para as suas residências. Se oferece, até vou, antes de começar a falar nossas histórias, eu fiz uma pergunta antes de começar o programa. O senhor, em toda a sua vida, viu algum temporal desse tamanho aqui? Nunca, nunca. E nunca também vi dizer que os outros tivessem visto tanta água, tanta chuva. Muito trovão, relâmpago. Mas que barulhão. Mas tem gente que fala que isso nem 200 anos para cá não deu isso aí. Mas ninguém lembra tantos anos, mas enfim nada. Aqui na nossa região nós temos aquele episódio triste lá do Moreira, o senhor lembra? Mas na verdade aquilo foi também um açude que se abriu. Então não foi, não que não foi, foi uma chuva forte, mas o que ocasionou infelizmente todas aquelas mortes foi também essa barragem, esse açude que abriu. Mas é isso. Mas, seu Nelson, nosso programa aqui, a gente gosta de ir lá para o passado. E o senhor tem uma história muito bonita. Nós temos o nosso museu, a Fiorese, lá também, que é um dos museus mais antigos de Gramado, uma vida toda. Mas, assim, como é que a história da família, o que é que foi o primeiro Fiorese a chegar aí nessa região ali, entre a linha bonita e a linha nova? Meu avô, Francesco Fiorese. Ele veio da Itália ou... Da Itália, de Tismondagrapa, Vêneto. Ah, tá, da região do Vêneto. Vêneto, lá nos Peral, vem no norte. Sim, sim. Ele escolheu um Peral aqui também? Não, aqui é mais ou menos, né? Não é muito, não é? Não é muito, né? Ele veio direto quando chegou aqui da Itália para Gramado ou ele chegou, foi em alguma outra localidade aí, senhor Nelson? Não, veio direto. Só que quando veio o Ascimento, que era o trem deles, de Tadágua, eles tinham um galpão ali em Nova Palmira, era Caxias ali, Campo de Búlgria era o nome. Certo. Ali eles recolhiam os imigrantes, as mulheres e as crianças ficaram ali e os homens deixiam para cá para procurar as terras. Um brigava aqui, outro ali, meio encostado um do outro para essa Itália, vou pegar essa, o compadre essa, o cunhado essa e ficavam tudo do lado do outro. Se juntando ali. E o senhor lembra mais ou menos que ano que ele veio para cá, o seu avô? Ele é mais ou menos, certo? Não se sabe? Em 1893. É uma mamase que os outros homens... Não, 130 anos atrás, mais ou menos. É por isso ali. É por ali, né? E o seu pai nasceu ali já. Nasceu aqui, meu avô trouxe o tio João Fiorese. Tá. Conheceu ele? Sim, seu João, sim. Então, esse veio com oito anos de idade. O resto deu aqui. Certo. E ali na propriedade de vocês, o senhor nasceu ali, enfim. Nasci ali. Toda a turma. Quantos irmãos o senhor tinha? Três. Tenho, tinha. Quatro, nós éramos homens. Quatro homens ali, né? E o senhor, quando começou a sair de casa lá, os quatro, cinco anos de idade, começou a andar para aí, a memória, o que o senhor lembra, assim, da... Como é que era o dia-a-dia quando o senhor era criança, senhor Nelson? Quando eu tinha sete anos, de manhã eu ia na aula, aí na Linha Bonita, e de tarde trabalhar, cortar um pasto, capilar um pouco, fazer o serviço. E ali na... A escolinha da Linha Bonita era perto do moinho, ali para cima. É, encostado da igreja. Encostado da igreja. Onde tem igreja nova hoje. Mas a escola na época, porque depois, e obviamente foi mais já nos anos 60, tinha a brisoleta. Mas era antes, né? Lógico. Antes, mas a brisoleta veio muito depois. Sim, sim, mas eu digo, a escola era uma casa, era a casa de alguém ou ela tinha sido construída? Foi a primeira igrejinha que fizeram os imigrantes. Depois fizeram a outra igreja e a igreja pequeninha ali ficou a escola. A escola ficou ali. Ficou na comunidade. É interessante, é. Porque quando a gente conversei com algumas pessoas ali, e a primeira vez que alguém fala lá da escola, então, que era uma igrejinha, porque a gente tem a memória mais da brisoleta, que foi dos anos 60, a brisola que fez. Sim. Mas, então, era a escola. E a estrada, era picada ou já tinha estrada? Já tinha estrada na minha época. Certo. Parece que tem duas estradas estaduales, o da Serra Grande e essa ali. Eu acho que veio o dinheiro do Estado. São duas estradas estaduales, da Serra Grande e da Gramado. Ali é nova. Ela hoje é municipal. Talvez o Estado tenha passado. O senhor sabe que eu não lembro essa história. Mas o senhor nasceu em que ano? Em 1937. 1937. Estou fazendo um comentário, porque quando o senhor, obviamente, nasceu, foi depois que a sede do município se transferiu. Sim. Porque um período antes, o seu avô, o seu pai, a sede do município era... Vocês moravam na cidade? Na linha nova. Era comarca. Sim. Vocês moravam na cidade. Depois virou colônia. Tinha escrivão. E aqui era a colônia, virou a cidade. Faziam... Tinha escrivão, fizeram casamento. Que era tudo ali na linha nova. Tudo era ali. Tudo era na linha nova. E daí... Então, a estrada já tinha. Claro, até tem sentido. Provavelmente, o Estado fez porque ali era a sede do município. Sim. Para chegar lá. E como é que... O traçado era o mesmo do que tem hoje? Vinha ali o mato queimado, descia? Ou era outra estrada? Ali tinha uma encruzilhada que vinha para cá. Onde era do... Ele foi prefeito. Aquela vila aqui ali. Porque para vir para Gramado, tinha que ir lá... Micael, sim. É, o Micael, sim. Ia lá na... Sim. Que é onde é que seria hoje? A Vila Moura, o loteamento Micael, se... Por ali para vir, a Gramado aqui. Dutra. Tinha que ir lá na avenida de para vir para cá. Sim, existe até hoje a estrada Parobé-Linha Nova. Isto, isto. Ela tem uns traçados. Sim. Ela passaria ali onde é que é a Arpol. Isto. Ah, era por ali. Por ali. Ela descia por ali. E a descida seria ali onde é que é o Móveis Lustro e desce. E a Mané, aquela turma toda ali. É, ali o nome do lugar ali. Todo mundo falava na encruzilhada. Sim. Ali tinha um pedregão. É, sabe que tem. Realmente a linha Nova Parobé, ela existe. Até hoje a linha Nova Parobé. E ela depois deixou de ser ocupada, uma parte, e voltou o mato ali. Sim, sim. A floresta voltou. E que é o trecho que liga ali desse final da linha Nova Parobé. E aí volta a ser rua ali na Arcol. Onde é que é a igreja da Dutra. Sim. Por ali agora, exatamente. Por ali. E ali em torno da linha Bonita. O que tinha por ali, além da escola, igreja? Um bodegão. Tinha uma bodega. Um armazém. Exato. E onde é que era o ruinho do teu soco? Tinha um ruinho. Tinha dois ruinhos. Tinha do Parmejanes e outro moinho ali que trocava de dono. E essa bodega era onde ali, senhor Nelson? De cima, encostado, logo entre o moinho e a igreja. Onde mora o Cabichão. Onde é que é a casa do Cabichão falecido agora, né? Que era o dono do moinho ali, a Madistela mora ali. Isso. Isso aí. O primeiro bodegueiro, dizem que foi um tal de Alvício Estal. Alvício Estal. Começou, dizem, com um garrafão, dois de casas e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E foi levado. E depois o Alcideara comprou. E esse tal de... Só o Alcide esteve o armazém ali. E aquele Alvício foi para Santa Rosa, lá para cima. Ali me falaram que também chegou até a barbearia ali, tinha na subida para a linha Bonita Alemã. Carlos Schäfer. É o Carlos Schäfer, barbeiro. Ele era o músico e barbeiro. Carlos Schäfer. Carlos Schäfer. Ele tem algum parentesco com o Schäfer que tinha o açougue aqui perto do Parmigiani? Não. Tinha um Schäfer que no lado... Ele era Schäfer. A Schäfer. Não é Schäfer. É Schäfer. Isso aí. Mas tinha um irmão por aí. Tinha um que consertava... Como é que é isso aqui? Tá. Assim, equipamento eletrônico. Isso ali, tinha um irmão. Ah, tá. E ali, a vida de você naquele entorno, o que vocês produziu lá, seu Nelson? O que vocês plantavam? Porque na época, já tinha trilhadeira na época, não? Eu lembro que sim. Já tinha. Antes tinha um tal de macaco puxado a bula, aquele eu não lembro, mas conheci. Com o meu tempo, já tinha um Marcão que tinha uma trilhadeira motor. Certo. E tinha algum que tinha a trilhadeira movida a braço. Nossa, mais lindo. Os Benetti tinham uma. Tinha a braço. O irmão deles também. Aí era a braço. Aí era a braço. O pai do Chile, o meu, também tinha uma. Um volante, um de cada lado. Vamos lá. O Rama também tinha depois, né? Ele tem até hoje guardado lá. Tem com o Luiz Rama. É, o Luiz tem, né? Mas, então, vocês plantavam uva e era coisa mais para casa? Era para alimentação da família? É, o primeiro vizinho, tal. Mas era pequena coisinha. Mas plantavam de tudo. É, claro. E como é que a gente, passando ali, até o lado de cima da estrada, até mais ou menos, mas para baixo? Ah, potreiro. Como é que você se produziu ali, plantava? Nós sempre debaixo da estrada sempre tinha potreiro. Potreiro das mulhas, dos porcos, criava porco, gado. Então, quase sempre debaixo da estrada, até o rio, era mato e potreiro. Não se fazia roça. E ia até lá embaixo no rio. É, até no rio. E ia até no rio e no travessão. Continua. Continua. Porque o nosso travessão, onde terminava as terras aqui em cima, do outro lado, linha nova, ele vinha do caracol. É o travessão do caracol e desce lá no rio. Lá em São Roque, lá naquele riozinho. Mas ele desce ali pelo arroz e furquilha também, não? Não, pega para o lado de cá. Lá de cá também. Ele divide linha bonita com linha nova, ele desce no São Roque e passa no furquete e sobe na linha nova. Quando é que o senhor veio? A primeira vez que o senhor veio a Gramado, para a cidade, então? Quando é que o senhor lembra? Quando chegou aqui a primeira vez, como é que o senhor veio? Eu vim a cavalo porque me deu uma pulmonia nas brabas. Aí me trouxeram ali no hospital Santa Teresinha. Era o doutor Nelson e o doutor Pult. Como é que o nome é? Esturma! Gramado teve um médico, o doutor Esturma, e teve um doutor Pult também. O doutor Nelson trabalhava naquele hospitalzinho, um hospitalzinho aí de madeira. Ali, depois o doutor Érico que comprou, mas era o doutor Carlos Nels, doutor Sturma, mas teve o doutor Pult também, Pult. Teve, teve, eu sei que tem, eu não lembro se ele trabalhou no hospital. E aí o senhor veio para o hospital, então? Primeira visita que eu vim para o hospital começou mal, né? Mas e como é que era a chegada em Gramado? Daqui para lá, por ali, era só os calímpios aqui, os calímpios ali, estrolador, não tinha as casas. Tinha o sapateiro, como é que era, ainda tem que vender calçado ali, celeiro, ele fazia zareiama, tijó. Ah, sim, sim, o pai do seu Oswaldo. Carlos Tizó. Acho que era Carlos Tizó, sim, a sapataria Tizó. Ele era assim, tinha o morador, mas o comércio não. A empresa mais antiga de Gramado, acho, já está com mais de 70 anos. Sim. Continua, continua e sem o seu Carlos Tizó. Eu conheci ele. É, tinha o Oswaldo, o Nelson Tizó, acho que eram os filhos, né? A dona, acho que era a Frida, não me lembro mais o nome dela. Mas o filho dele era da minha idade, não estava no quartel junto. É, deve ser o Nelson. É, também, casalmente, seu nome. Ele passou o cabo, botou as devisas. E o senhor veio, então, e ali o Tizó continuou, ele sempre foi por ali, onde é que ele está até hoje, né? Onde é que tem a sapataria, né? Sim, sapataria. E aqui no centro, o senhor lembra alguma coisa da época, assim, o que que tinha aqui? Tinha o Daniel Largo, o Dalemolle. O armazém Dalemolle. E o outro sapateiro, aquele baixinho. Broilho. O que que tinha duas filhas solteronas, veio de Caxias, Lorenzoni? Não, eu lembro, eu conheci mais. Não, antes do Broilho. Não, o Valentini. Valentini? Não, antes do Valentini. Tinha uma ali. É, não, eu não me lembro, não me lembro. E uma moça feia. Ele foi um dos primeiros. O senhor era bonito? Primeiro foi eu ali, depois, ele o... É, mas e tinha então ali, e os hotéis então já tinha, o Warren, não, tinha o... O pai do Quirino. O Hotel Candiago. O Candiago e tinha outro pra lá que era... O Hotel Luce e o Hotel Esperge. O Esperge. O Esperge era aquela que mora lá, a Solterona, é parente daquele Esperge ali. É, na época... A Dona Ângela. É, não lembro. E a igreja já era essa construção aí ou ainda era antiga? Eu conheci quando eu conheci, mas eu acho que meus irmãos viram construir a igreja. É, ela foi construída nos anos 30, 30 e pouco. É, é o mais novo da família. É, é a igreja. E aqui, ali onde é que está a praça, só lembra quando é que foi construído o cinema, o Pascual ali, o café. É, não, sabia que tinha, mas não lembro, lembro dos turcos. Sim. Lembra? Os Abdala. É, ele vendia bilhete de loteria, como é que era o Jacinto e eu? É, eu... Um era o Jacinto, o outro era o... Ali tinha, depois, já no nosso tempo, já de adolescência, ali depois tinha a gemilha, ele tinha a sinuca. A gente agorizada é ali jogar sinuca, na casa deles, ali na esquina. Seria hoje, onde é que está o centro de informações, mais ou menos, da prefeitura. Ali os banheiros públicos eram mais ou menos ali, esse era um cadeirão de madeira. Depois daqueles turcos, tinha o hotel Bertolucci, era ali encostado. Não, tinha o Candiago e depois o Bertolucci, é isso aí. E aqui, por exemplo, aqui na rua Madre Verônica, a Sociedade Recreio Gramadense, ela era ali ou ainda não estava construída? Eu acho que era ali. Era ali também. E o hospital? O hospital, eu lembro quando... O Hospital São Miguel agora fala, nós falamos do outro agora. Tinha uma vizinha lá, velha Viola, ela andava com os cavalos lutando esmola, banha, liguei tudo, que eles faziam os valos tudo no picão. Então, eles davam comida para os trabalhadores, não davam dinheiro, mas era voluntário, abria os valos e fazia o hospital. Então, aquela velha Viola não passava de lá para dormir, para comer, etc. E ela puxava, levava as bolas para sair o... O pessoal trabalhava lá no hospital, que bacana isso. Era tudo o picão. Por isso que a gente fala que o hospital agora nós acabamos comprando, mas foi a comunidade que construiu, não é? Sim, o hospital é da comunidade gramadense. O pavilhão da igreja foi vendido, mas tinha que ser da comunidade gramadense. É, mas o pavilhão da igreja foi trocado, na verdade, por área construída. Ainda tem bastante coisa da igreja atrás também, não é? E agora falar em igreja e as festas de igreja, senhor Nelson. Lá na Linha Bonita, quando é que começaram as festas? No Padroeiro. Lá hoje é São Pedro... Claver. 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 Isso já... Faziam festa uma vez por ano? Faziam, faziam. Quando você era mais jovem. Fecham festa em São Pedro e Claver, eles faziam. Eu lembro que faziam. Mas era bem diferente do que é hoje? Bah! O restaurante tinha o salão de baile, que era daquele ali, depois foi do Alcideare. Embaixo, chegava ali, estava chovendo, era alto. Amarava os cavalos, tudo embaixo. Para fazer a festa dava uma varida, uma limpada, fazia um fogo lá. Uma mulherada e fazia... Fazia a festa. A festa ali, almoço de cozinha. E um valetão no tempo de churrasco. Fazia o churrasco. Espeto de pau. O pai não vai contar que, por falta de um músico, o baile não parou? É? Ah, é? É? Só teve que enganar um pouco. Buscar a Gaita e o Carlos Scheiffer, que era... Era mesmo? Continuou, não parou o evento. Como é que foi essa história, Daniel? Vamos contar primeiro do ano do churrasco. Então, eu ajudei a fazer também. Então, eles botavam dois, dois careteiros, mais dois ou três para ajudar a carregar. E alguém tinha derrubado o mato. Vamos lá, ele dá a lenha, vocês buscam duas caradas de lenha. Fazia fogo de lenha e no tempo fazia o churrasco. Espeto de pau, né? Espeto de pau, né? Espeto de pau, né, senhor? Imagina, senhor? É outro sabor, é uma carne, né? É de taquara, pau, né? Isso. E como é que é a história essa do baile aí, que faltou a sanfona aí? Como é que é a história? O músico ajudei a tocar. Fizemos o baile. Muito, muito, muito. O baile ia dar quase nada. Aí suspenderam a banda. Aí nós fizemos uma parte aqui. Vai tocando lá. O baile continuou. Noite. Noite a Deus. Voltando de festa de igreja, de São Pedro, na Linha Brita, tu também sabe que existe a Nossa Senhora do Pedancino. Sim. É do Pedancino também. É feito dez em dez anos. E essa história está na família. Foi a avó dele, a minha bisavó, que mandou vir uma imagem da Itália para colocar na igreja onde existe até hoje. Então, dez em dez anos. O final oito de cada década é festejada, feita a procissão. Então, além de São Pedro Claver, temos a Nossa Senhora do Pedancino, que faz parte de doação da família. Então, como é que a tua bisavó, a bisavó, trouxe a imagem da Itália. Sim, mandou vir da Itália. Uma promessa que ela fez, o pai sabe a promessa. E hoje a gente tem na propriedade também uma, mandou fazer uma, mas não é a original. Aliás, tem a estrada ali embaixo que leva o nome Pedancino. E lá existe também esta santa. Lá é final quatro. Em 2024, lá se comemora a festa Nossa Senhora do Pedancino, com procissão. Sim. E a linha bonita vai ser vinte e oito. Final oito. Essa tradição está na família. E uma outra coisa que era muito tradicional, senhor Nelson, era a festa de São Pedro. que as pessoas se preparavam para vir para a festa. Só lembra do pavilhão de madeira? Como é que era assim? Porque aquilo a comunidade se preparava, até roupa comprava para ir na festa. Sim. Mas a esposa pediu essa semana. Eu não sabia. Onde é que eles arrumavam? Viam na festa, na igreja. Onde é que amarravam tanto cavalo? Pois é. Porque vinha cavalo. Ali da igreja, atrás da igreja para baixo, onde fizeram uma vez o alo do churrasco. Sim. Agora tem o colégio, né? Sim, sim. Ali tinha umas árvores. Não tinha carro, não tinha nada. Amarravam os cavalos e qualquer coisa. E aí vinha para a festa, comia, dançava, jogava roleta. É, tinha alguma coisa, uma pescaria, alguma coisa tinha. E tomavam as pingas e descia o cavalo depois. Se achavam o cavalo ainda. Se eu nunca for parar na furda, não errou o caminho nunca. Eu acho que eles pegavam o cavalo trocado, os cavalos iguais, né? Os cavalos só iam para casa. Iam com o cavalo do outro para casa. O cavalo ia por conta, né? Pegavam o cavalo, o cavalo levavam para casa. Aquele tempo era muito burrico, muito burro. Aqueles burros eram... Eles tinham mais força, né? Opa! Mais forte, mais forte. E aqui o... Estão falando só bem do passado, porque é importante. As pessoas gostam de OVC. E o senhor também vinha no sindicato ali, na Associação Rural. Sim, lembro. Porque a associação é onde é a cooperativa hoje. Geralmente é lá da casa da mãe, né? Sim, ali está. E o... Então, também, ali tinha a estrevaria atrás. Como é que era? Quando o senhor vinha para a associação, amarrava o cavalo lá atrás? Como é que era? Lá atrás tinha uma estrevaria. Mas antes, no começo da associação, não tinha nada. Nós amarravamos na cerca da tua... O que é a tua avó? Ah, então agora eu vou saber como cobrar ali. Cobrar, a cerca... Deslocou um pedaço do terreno ali, senhor Nelson. Amarrava o cavalo ali. Não, mas ali tinha um pátio assim, um areião ali em cima. Sim, tinha. Na frente, a associação era de madeira mais para trás. Sim, a associação era mais para trás. Mas depois... O que eu lembro mais foi do Beppe Benetti. Ah, senhor Beppe Benetti. O Beppe Tercuto. Sim. Mas antes passou uns quantos. É, o senhor Beppe, ele morava ali na rua Abraão. É? Ali na... Quase em frente da sapataria Tizote. É a rua que sobe ali, né? Ele morava ali. E ali, o que comprava na Associação Rural? Nós vai na casa, sulfata, arrame para a pareira, essas coisas. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção? Eu era criança. A gente ia costurar o saco de farelo. Os ratos... Ah, sim! Aí eles nos davam os trocos. Com as agulhas grandes, a gente ia costurando. Costurar o saco. Mas por que que... Eu fico pensando, por que era vendido o farelo? Porque hoje tu produz, né? Na época... Hoje produz na propriedade. Pega ali e tal. Na época não tinha isso. Porque a associação, ela tinha lá atrás um depósito de farelo muito grande. Por que que os colonos compravam na época e não produziu o alimento para os animais? Não tinha tecnologia, maquineta para fazer, forageira no caso e tal. E por aqui tinha... Aqueles que tinham padaria ali, eles tinham a careta de nove, de nove. Mula. Mas tu já viu quem tem nove na careta? Ah, não. Você não tem que ter mais quatro, cinco? Um idócio, outra machuca e tal. Como é que era esses ali? Tinha muita terra. Lá aquele que deu a terra para fazer a igreja da floresta. São Brás? Não. Não, outro. É... Moraes. Ah, a família Moraes. Tinha padaria também. Tinha um cabertão de puxatora. Hoje existe a silagem. É a silagem? Não tinha forageira. Não tinha eletricidade para tocar o motor para fazer. E aqui, por exemplo, curiosidade assim. O senhor conheceu bem o seu Beno Ruschel, da farmácia. Sim. Farmácia Galeno. Fazia muita consulta lá com ele. Ele era quase um médico, né? Ele era... Ele fazia remédio. O médico te dava uma receita, ele ia lá e começava a pesar imediato e fazia até o remédio. Ele era farmacêutico mesmo, especializado. Sim, sim, sim. Pode ser. O seu Beno era famoso, né? Pode ser. A mulher dele... O filho também trabalhou ali. É, o filho... Há um tempo, imagina. Ele tinha a dona Toni, era a esposa dele. A dona Toni e o seu Beno, né? E aqui também, na época, quando o senhor veio tirar o primeiro retrato, o fotógrafo se assustou. Mas ele foi fotógrafo também. Só foi fotógrafo também. Não sei. Eu ia perguntar quem era o fotógrafo na época. Tinha um fotógrafo aí pra lá, perto do hospital, por ali. Eu não lembro o nome dele, mas ali tinha um fotógrafo. Aqui que a gente... Que eu conhecia assim, ouvi falar muito, tinha o Alex. O Alex foi depois naquele. E você no Beus. O Beus. Mas o Alex pegou o lugar de um outro que fazia foto ali. É. Eu não lembro mais o nome dele, mas era um fotógrafo. E os barbeiros? Quem eram os barbeiros aqui da cidade? É lá em baixo. Eu só ia lá. Aqui o senhor não vinha aqui em cima. Não, não. Só lá tinha barbeiro lá. Isso aqui. Isso aqui. Porque o... Aqui também, muito famoso, o Quintino. Porque lembro. Eu conheci o Quintino. O Jorge Correio, que é mais recente também, né? O Quintino também. O Quintino era meio político aí, revolucionário, né? Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Sim. É. E o Seu Nelson, bom, a história foi passando, foi mudando. Teve um período em que as nossas colônias, o pessoal começou a sair das colônias, né, Seu Nelson? E era muito difícil o trabalho e tudo. Isso. E o pessoal começou a subir para trabalhar a fábrica de calçado, trabalhar em fábrica de imóveis. Como é que foi assim a região ali? Só perdeu muito vizinho, que o pessoal foi indo embora, começou a aparecer vizinho novo. A agorizada, todos eles se mandaram para cá, na Ortopé. Aham. Mas o mais que eles sentiam foi em São Roque. São Roque subiu muita gente de lá para cá. São Roque era uma cidadota, quase uma bilhota. Quanto vieram para cá, outra parte foram para três coroas. São Roque ficou bem. O pessoal foi trabalhar, né? Porque isso foi um período que realmente as colônias começaram a se esvaziar quase. Foi ficando o pessoal mais velho. Só que é muito duro o trabalho das nossas colônias, né? Até hoje, mas na época não tinha muita tecnologia. E o Colónus foi um pouco explorado lá, sempre foi junteado. É. Então, aconteceu esse período todo e tal. E depois, aos poucos, foi voltando. Hoje, as colônias são fortes. Porque, na época, a gente falava que tinha o colono forte. Então, tinha os colonos fortes. Ah, tinha colonos fortes. Tinha, tinha, né? A gente falava isso, né? Eu lembro, trabalhei no cartório muito tempo. Então, a gente era criança e o seu Hugo Dara me dizia. Olha, quando falava do seu Fioreza, olha aí o Fioreza dizia, é um colono forte. Ele era forte. Eu digo, ele é forte. Não, tem dinheiro. Aí, mentira o Gutiúdo. Tem terra, tem dinheiro. Não, mas a gente usava esse termo, né? Colônio forte. Então, era muitos que tinham algumas propriedades a mais. Às vezes tinha. Alguns já estavam... E o Careta com mula. E o Careta de boi. Isso tudo... Ter uma junta de boi representava um patrimônio, né? Ah, sim. Era forte. Duas, três juntas de boi para lavar as terras. E o tempo, então, foi essa evolução. Passou esse tempo do calçado, pessoal. E as coisas foram mudando. A colônia, um pouco... E quando é que o senhor notou, assim, que estava acontecendo o contrário? Ou seja, o pessoal começou a voltar para a colônia. Quando é que o senhor notou isso? Quando é que o senhor teve a ideia de montar o museu? Esse foi o dom que Deus me deu. Eu sempre gostei de coisa velha. Porque eu vivi muito com o meu avô. Meu pai faleceu, então o avô ficou comigo. E sempre gostei de coisa velha. Foi ajeitando, arrumando e tal. Foi fazendo um monte de ferro velho depois. O Tinibia me deu uma mão lá, mandou-os lá para me ajudar a limpar. E foi, portanto... Que ano foi mais ou menos assim que o senhor começou a abrir? Em 92 foi inaugurado. 92. São 30 anos, 31 anos, né? E quando é que o senhor notou, assim, que o pessoal começou a voltar para a colônia? Porque, sei, os filhos... Pouco, lá da nossa... O pessoal que tinha abandonado a colônia voltou. Como é que o senhor notou? Quando é que o senhor notou isso? Pouco. Muito pouca gente voltaram. Desde que vieram para a cidade, lá para a nossa região, voltaram muito pouco. Mas ficou... A maioria foram embora. Tá. Mas, agora, começou lá nos anos da festa da colônia, começou os fornos, começou levando asfalto para o interior e tal. E, hoje, a gente vê a colônia muito forte. A gente vê muita gente jovem, por causa do Giovanni. Sim, os jovens, os velhos já foram. Não, não, mas a gente vê os jovens. Então, esse pessoal, esses jovens eram pessoas que ficaram lá com os pais ou eles estavam aqui na cidade e voltaram? Porque, hoje, o interior, tu pode viver no interior. Quem quer trabalhar, não é, Giovanni? Como sempre, né? Eu nunca saí de lá, né? Os outros furis lá saíram e voltaram, estão lá. Mas eu, um dos pré-históricos, um ficou. Uns eram de lá. Uns e outros ficaram para ficar junto com os velhos, aí ficam tocando. Sim, sim. E, paralelo a isso, o senhor viu toda a mudança de Gramado, do banhado que era quando o senhor veio a primeira vez e o que é hoje. Então, assim, como é que o senhor enxerga como uma pessoa que tem uma história toda aqui, Gramado, uma história de família de mais de 130 anos, né? Como é que o senhor vê esse crescimento de Gramado, esse nome que Gramado tem? Como é que o senhor ajudou também e continua ajudando, né? Certo. Eu achei que Gramado cresceu demais, estraguemos o nosso Gramado antigo, bonitão, que era as casarelas. Ah, sim, sim. Agora, é muito hotel, muito hotel e muito andar, muito trânsito, né? Sim. Porque eu tenho um irmão que era careteiro. Você falou do Colôno Grande, então meu pai tinha careta, eu tenho um irmão, o Mário era careteiro. Ele disse que aqui, a rua aqui, peraí, aqui do centro, para a rua ferroviária, Sim, estação ferroviária. Alguém atolava a careta. Aí chegava outro, porque tinha careta atolada. Aí eu puxava o facol da careta, ia do lado, cortava o assassino, botava o assassino no baleado, um me ajudando o outro. Você não pode entregar, que a polícia vai atrás dele. Não sei onde é que vai encontrar. É, mas... Falar teve ali, a Tristão de Oliveira também disse que praticamente era toda a Chaxim, né? Sim, quando tinha um baleadão, eles cortavam o Chaxim. Quando fizeram o asfalto aqui, mas quantos Chaxim que tiraram do banheiro, porque o Chaxim não poderia ser tão fácil. Se não tem respiração de ar, que é lá só na água, ele dura muito. Se mantém. Para fazer o asfalto, tiraram, fizeram algum buraco, aqueles atoleiros, para botar a pedra, fazer o asfalto, primeiro o asfalto. Entendi. E agora, como o senhor falou, cresceu a cidade, bastante hotel, tudo. E, ao mesmo tempo, a região lá de vocês, hoje, recebe muito visitante, né? Muito. Muito, muito. E esse pessoal que vai lá no museu, de onde é que eles são, assim? É de tudo quanto é canto do Brasil. Tudo quanto é canto. Vem quase fora do Brasil. Hoje, amanhã. É lá do norte. O grande do norte. Vem outros lá. Aí eu falo, mas é quase fora do Brasil. Eles dizem ali, o último pedacinho do Brasil. Vem muito de todos os estados. E eles gostam muito do nosso interior, não é? Ah! Quando chegam lá, vocês moram aqui. Não é aqui, é paraíso. Eles dizem assim. Que legal. É, não. E ali tem uma vista muito bonita também. É isso aí. Vem todos aqueles verdes, beira de estrada, tudo. Aquele esperal, quem nunca viu, quem mora nas planícies, vê esse esperal. Essas montanhas, essas árvores. É verdade. Depois, as flores que eu faço, o pessoal planta, eu gosto muito. É. Coisa boa. Seu Nelson, nós estamos chegando já no final do programa. É muito rápido. É muito rápido. Mas eu queria, assim, para o senhor deixar uma mensagem assim. O que o senhor diria aí para os jovens, assim, olhando para o futuro aqui de Gramado, para o futuro do nosso interior? Qual é a mensagem que o senhor deixa para eles aí, seu Nelson? É, para o meu orgulho, eu acho que o passo é um pouco de agricultura e o turismo. Porque nós trabalhamos com tudo, com abelha, com tatatá. Tem que manter essa qualidade de vida, porque não se sabe o dia de amanhã. É verdade. Não se sabe como é que vai ser, né? Coisa boa, mas vai ser bonito. Vai ser... É bonito. Vai ser muito, muito bom, né? Para todos nós. Muito bom. Então, tem que fazer uma, assim, garantir um sustento, porque o movimento lá é muito grande. Então, amanhã ou depois vai ter muito mais. Aí vai ter lugar, às vezes, para botar uma tenda, fazer alguma coisa. Sim, sim. Ou ajudar os outros. Sempre tem alguma coisa a mais. Pode vender, pode, mas sempre plantar. Maravilha. Para o sustento. Então, tá. Agradecer, Giovanni. É? Fala aí alguma coisa, Giovanni. Tu ficou aí só ouvindo, seu Nelson. Eu vim aí para assessorar, né? O meu bruxo. Esse meu bruxo sabe disso, né? Queria te agradecer muito aí. Deixar um abraço aí para tua mãe, para tua esposa, enfim, para toda a família. E agradecer mais uma vez, seu Nelson. E dizer para o pessoal, ó, conheço lá o Museu do Fiorese. Fica ali entre a linha bonita e a linha nova. Lado esquerdo. Está bem sinalizado. E vai lá e vai ter essa simpatia sempre lá. Pessoa sempre alegre, feliz. Isso é bom, né, seu Nelson? Eles agradecem sempre. Os gaúchos brincam, dão risada, estão contentes. Dizem, mas que gente boa, você é Gramado. E levanta todo mundo e diz, que lugar bom. Isso aí. Coisa boa. Aí eu digo assim para ele. Tem gente que diz, eu já vim duas vezes, ou três vezes. Eu diz, na terceira você vai trazer a mudança. Que vontade que eu queria de morar em Gramado. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E queria só fazer um agradecimento a RecPay e o Golden Lagueto Multipropriedade. desejar um bom final de dia para todo mundo. Um bom final de semana. Aquelas pessoas que ainda estão desalojadas. Dizer que a gente fica aqui torcendo para que volte logo para as suas propriedades. Que a gente está aí todo mundo torcendo que aos poucos as coisas normalizem. Um bom fim de semana e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Que a gente se vê no fim desse episódio. Que a gente se vê na segunda vez. O que é no fim do fim do fim do fim do fim. O que é no fim do fim do fim do fim do fim do fim do fim. Obrigado.